O fugitivo Luiz Ricardo dos Santos, de 27 anos, foi capturado por policiais da CPE no início da noite desta segunda-feira em uma residência na rua N2, no bairro Jardim Paraíso, em Jataí e encaminhado ao plantão da 14ª DRP. Esse é o segundo foragido da cadeia pública de Caiapônia, capturado por policiais da CPE, companhia de policiamento especializado em Jataí, em menos de uma semana. Se você está lembrado, semana passada, na noite de quinta-feira, um outro foragido da comarca de Caiapônia também foi recapturado aqui em Jataí por essa mesma equipe da CPE. Segundo os policiais, eles fazem parte de um grupo de presos que há aproximadamente 30 dias causaram quebradeira na unidade prisional de Caiapônia, empreendendo fuga. Luiz Ricardo foi localizado pelos policiais, escondido embaixo de uma cama na casa de sua mãe, conforme informado pelos policiais, que ainda na delegacia, nos esclareceu melhor a captura do fugitivo. Sim, a equipe da Companhia de Policiamento Especializada, comandada pelo Sargento Reinaldo, Cabo Adair, soldado do INEI, juntamente comigo, recebemos elementos informativos do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, através do soldado Simb Botelho, que um elemento de Alcunha, Luiz Ricardo, que era foragido do presídio de Caiapônia, estava no Jardim Paraíso, estava foragido na residência de sua mãe. Nesse sentido, a equipe da Companhia de Policiamento Especializada deslocou para o local, identificou a residência da mãe do foragido da Justiça, fez o adentramento tático e em um dos quartos das casas, embaixo dos colchões, encontramos Luiz Ricardo, que é foragido da Justiça pelo artigo 33 da Lei nº 11.343, que é o tráfico de drogas. E, nesse sentido, foi novamente dado voz de prisão a Luiz Ricardo e encaminhado ao presídio de Jataí para, posteriormente, ser recambiado para o presídio de Caiapônia novamente. Alguma apreensão com ele ou não? Não, negativo. Lembrando que Luiz Ricardo, ele é da cidade de Jataí, no entanto, nunca cometeu crime aqui no nosso município, foi preso em Caiapônia e lá continua há alguns anos. Após a prisão ter sido cientificada a autoridade policial no plantão da 14ª DRP, Luiz Ricardo dos Santos, que é natural de Jataí, foi encaminhado ao presídio local pela equipe de policiais da CPE, onde ficou recolhido até ser recambiado de volta à cadeia de Caiapônia.